A Léxio Divina O Rodrigo não fez um sábado e um domingo Mas você pode fazer aí na sua casa Domingo não, você vai à missa, né? Domingo, a grande missa A mãe de todas as orações A oração mais poderosa O nosso ponto culminante da nossa fé cristã Momento ápice da nossa vida A celebração da Santa Missa Mas no sábado você pode fazer aí na sua casa, tá bom? É porque eu sempre no sábado estou em retiro, pregando Então a gente não consegue fazer no sábado Então você pode fazer aí na sua casa Se você tem a Léxio Divina da Ave Maria Você pode comprar na minha loja virtual rodrigolovorigloria.com.br Vamos lá então? Iniciando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Vamos à leitura de hoje Evangelho de Jesus Cristo segundo São João Capítulo 10 Versículos de 31 a 42 Vamos lá Os judeus pegaram pela segunda vez em pedras para o apedrejar Disse-lhes Jesus Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte de meu Pai Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam-lhe Não é por causa de alguma boa obra que te queremos apedrejar Mas por uma blasfêmia Porque sendo homem te fazes Deus Replicou-lhes Jesus Não está escrito na vossa lei Eu disse Vós sois deuses Se a lei chama deuses aqueles a que a palavra de Deus foi dirigida Ora, a escritura não pode ser desprezada Como acusais que blasfema aquele a quem o Pai santificou enviou ao mundo Porque eu disse sou o Filho de Deus Se eu não faço as obras de meu Pai Não me creiais Mas se as faço Se não quiseres crer em mim Credes nas minhas obras Para que saibais e reconheçais Que o Pai está em mim e eu no Pai Procuraram então prendê-lo Mas ele se esquivou das suas mãos Ele se retirou novamente Para além do Jordão Para o lugar onde João começara a batizar E lá permaneceu Muitos foram a ele e diziam João não fez milagre algum Mas tudo o que João falou deste homem era verdade E muitos acreditaram nele Palavra da salvação Glória a vós Senhor Amados Realmente está se aproximando o grande momento da paixão Nosso coração já começa a sentir Todo este clima da paixão do Senhor Domingo já é a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém E aí começa toda a Semana Santa Toda esta agonia que vai se iniciando E que vai começar a trazer o cenário da cruz Da crucificação Segunda-feira em Betânia Aí terça-feira e quarta-feira a negação A traição de Judas E depois a negação de Pedro A última ceia, a negação de Pedro E enfim a sexta-feira santa A sexta-feira da paixão que celebramos Este momento da paixão do Senhor Depois vamos celebrar o sábado de Aleluia E o domingo da Páscoa O primeiro domingo da Páscoa A ressurreição do Senhor Não se esqueça que tem o trido pascal Começa na quinta Se dá na sexta e no sábado também Então é muito importante Vamos participar com muito Muito entusiasmo, amor, profundidade Devoção, adoração a Deus Tá bom? Bom, Jesus então vê que realmente está chegando o dia Da sua crucificação Mais uma vez eles pegam em pedras Mais uma vez Jesus diz algo pra eles Que eles estão apedrejando Jesus por qual obra? Por qual obra que ele está fazendo? Porque ele só fez obra boa São três anos de vida pública Dos trinta anos que Jesus foi batizado no Jordão Até esse momento, trinta e três anos Jesus fez tantas obras Eles estão apedrejando por qual obra mesmo? Eles falam, não, por obra nenhuma Porque não tem Jesus foi irrepreensível Não tem obra nenhuma do mal Eles falam, é porque você sendo homem se faz Deus Aí Jesus fala, mas na palavra, na escritura Olha como Jesus é sábio, né? É a própria sabedoria Mas na escritura está escrito que sois deuses Se ele cita o Salmo 81, versículo 6 E aí ele fala, se a escritura diz isso Por que vocês estão querendo me apedrejar? Olha, a verdade, sabe qual é? Eu estou fazendo as obras do meu pai Se vocês não creem em mim Por causa das minhas palavras Que eu menos para mim é as obras Mas eles fecham o coração e não querem saber Eu sou o homem, o filho de Deus Que se fez homem, que o pai enviou ao mundo Porque eu sou o filho de Deus Vocês estão querendo me apedrejar? Se eu faço as obras do meu pai, não creiais Mas se as faço e se não quiseres crer em mim Creres nas minhas obras Por favor Assim reconhece que eu estou no pai O pai está em mim Mas eles não querem saber Procuraram prendê-lo Mas ele se esquivou das suas mãos E foi para o Jordão Onde foi batizado E ali muitos creram nele João nunca fez um milagre Não tem um relato de milagre de João Mas tudo que João disse a respeito dele Era verdade E muitos creram nele Então no meio desse clima hostil No meio desse clima de perseguição De quererem prender Jesus De quererem matá-lo Muitos criam nele Então que Deus possa Como fruto desta Semana Santa Como fruto da paixão do Senhor Manifestar a fé no nosso coração Não se esqueça, viu? Não se esqueça Você que é católico Precisa viver intensamente a Semana Santa Não é tempo de viajar Não é tempo de férias Não é tempo de descansar É tempo de viver a Semana Magna Semana Santa A maior de todas A semana que nos dá a graça De contemplarmos a paixão do Senhor A sua morte E a sua ressurreição Amado Deus Eu quero nesta hora Orar por essas pessoas Que estão passando também Por momentos de perseguição De cruz De dor De sofrimento De ansiedade De medo Eu quero orar agora Por todos aqueles Que receberam esse vídeo Alguém que enviou esse vídeo Para essa pessoa E ela acabou de abrir esse vídeo Eu quero rezar por essa pessoa Que está com depressão Por essa pessoa Que está se sentindo perseguida Por essas pessoas Que estão se sentindo sozinhas Cansadas Às vezes sem saber o que fazer Inseguras Incertas E essas pessoas Que estão à espera de um milagre Por essas pessoas Eu oro agora E peço Que no nome poderoso De Jesus No nome poderoso Do Senhor Pela sua santa paixão Pelas suas santas chagas Pela dignidade máxima Do Cristo Que nos deu a sua vida Eu peço Senhor Faz a tua obra Tua obra Que se revela em nós O amor do Pai A tua obra Que é a obra do Pai Senhor Nós agora te pedimos Faz a tua obra em nós E nós cremos em ti Senhor Diferente daqueles Que iriam te apedrejar Te prender Nós cremos em ti Nós cremos em ti E proclamamos isso De todo o nosso coração Estamos terminando A quinta semana da quaresma Dá-nos a graça De uma santa semana Uma semana santa Cheia de vida De bênção De amor De estarmos compenetrados Em Deus Mergulharmos na santidade Da sua palavra E entendermos que de fato O Senhor é Deus Que nos trouxe a salvação Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Todos os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Olha só Olha que bonito Que Alexio Divina Que a Ave Maria Preparou pra gente Ela propõe pra nós Como a ação do dia Confiar no bom pastor É lindo né Confiar em Deus Por que devemos confiar em Deus? Porque ele é o filho de Deus Porque ele é o amor Porque o Pai o enviou Para nos salvar Então devemos confiar nele Chega de dureza Chega de pedras Confiança Muitos Muitos creram nele Eu estou nesses muitos Você também tá? Então fala comigo aí agora Eu creio em ti Senhor Que tu és o enviado de Deus Que o Senhor faz as obras do Pai Que o Senhor faz a sua vontade E eu te aceito Como meu único suficiente Salvador Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Bom Vocês que são aí de Goiânia Aparecida de Goiânia Na região metropolitana de Goiânia Eu estou indo pra ir Domingo começamos A Semana Santa Já tem missa Sete da manhã com procissão A entrada triunfante de Jerusalém Vou ficar com vocês Até domingo de Páscoa Então toda essa Semana Santa Juntos Meditando Pregando Rezando com vocês Vivendo E você que não pode ir Acompanhe pelo meu canal Rodrigo Ferreira Oficial Não se esqueça de se inscrever Deixe o like Ative o sininho Assim você recebe sempre As notificações de um vídeo Que entra novo no canal Tá bom Por favor Acompanhe aqui no meu canal A Semana Santa Com a gente Reza conosco E claro Participe aí da sua paróquia Da sua comunidade Juntos vamos crescer na fé Tá bom Que o Senhor esteja do teu lado Para te orientar Tua frente pra te guiar Tras de ti pra te preservar Acima de ti pra te abençoar E dentro de ti pra te conservar Espero você na Semana Santa Acompanhando aqui A nossa programação Tá bom Fica com Deus Um ótimo final de semana Em nome do Pai E do Filho e do Espírito Santo Amém O meu deserto florirá O meu deserto florirá O meu deserto florirá Eu creio O meu deserto florirá O meu deserto florirá O meu deserto florirá Obrigado.